Falar tudo com ele. Luíde, fala aí uma coisa que você gostaria de saber do Caio, que a gente vai jogar aqui e falar, ó, o Luíde mandou perguntar alguma coisa aqui pra você. Cara, eu gostaria de saber, assim, qual foi o pior momento pra ele ali, alguma coisa que bateu, assim, de tipo... É que ele é um cara mentalmente muito forte. Sim. Mas teve um momento ali, do jogo, que eu senti que ele até tava sumindo da edição ao vivo, que foi após a saída da Edilane. Eu senti que ele deu uma apagada. Então, eu queria saber dele qual foi o pior momento lá dentro, assim, pra ele. Ele, depois que a Edilane saiu, se sentiu que ele deu uma apagada? Eu senti que ele deu uma apagada. E, assim, a quem ele deve ter ressuscitado? A uma pessoa que ele não quer nem ver aqui fora. Entendi. Que é o Breno. Sim. Porque o Breno ressuscitava ele o tempo inteiro. E ele, esperto, quando ele percebeu esse enredo, ele deu corda pra manga e aí, tanto o Breno, Lisiane, aí depois veio o Fernando, o próprio Gui, o próprio Haddad, acabaram colocando ele num holofote que ele soube capitalizar bem. A gente vai falar já já sobre o Caio, que inclusive esteve aqui hoje, deu uma parinha. Invadiu, eu vi. Ele deu uma invadida aqui, ele deu uma invadida. Ficou do seu ladinho e tal, chamou o pessoal pra segunda-feira, eu vi. A gente vai falar mais sobre o Caio daqui a pouco. Agora, estão falando que o Haddad pode parar na Fazenda também. Você sabia dessa? Olha, grande jogador. Só não pode achar que ele é o fazendeiro, né? O dono da Fazenda o tempo inteiro. Mas você acha que o Haddad, o erro dele não foi exatamente esse na Grande Conquista? De achar que ele é o top, o jogador que nunca erra? Sim, mas é isso mesmo. Eu acho que ele não deve, e se for pra Fazenda, ir com essa cabeça. Porque assim, ele é inteligente, ele analisa jogo, só que ele não pode ser o senhor do engenho, sabe? Onde todo mundo tem que pedir uma permissão pra fazer alguma coisa. Então ele tem que ir com essa cabeça, se for, né? Tem que ir com essa cabeça de jogador, de analisar o jogo, porque nisso ele foi muito bem, Caio. Nisso eu gostei do Haddad de verdade. Ele propôs muita coisa, gerou entretenimento. Só que assim, aquela coisa que é até uma palavra forte, não sei nem se seria isso, mas beira um pouco a arrogância do jogo, assim. Não é uma arrogância tão péssima, tão negativa, mas é uma coisa de tipo, ah, eu tô aí, tô forte e tal, e eu que jogo, o meu jogo que é o certo. Eu acho que ele, equilibrar isso e ele for pra Fazenda, eu acho que é um grande jogador. Você gostaria de Haddad na Fazenda? Conta contra ele o fato dele ter sido finalista. Sim. Hoje esse burburinho, que pode ser apenas boato, tá gente? Não é nenhuma informação nesse momento aqui. A gente tá só especulando algumas coisas da Fazenda. E esse burburinho surgiu, eu vi especialmente no Twitter X, de pessoas que não gostam do Haddad falando, pelo amor de Deus, não, não quero ver o Haddad na Fazenda. Achei que eu tinha me livrado dele agora na Grande Conquista. Chega, Carelli, porque ele já foi de férias com o ex, ele foi do Power Couple, agora tentou novamente na Grande Conquista, não venceu, jogou, se dedicou, mereceu a vaga na final. Mereceu. Faltou ali talvez conquistar mais o público. Muita gente achava ele palestrinha, repetitivo, prolixo demais, se achando o dono da bola, lembrou muito ali, tipo o Kiko do Chaves. É, a bola, eu sou o dono da bola, e todo mundo ali... É, porque ele começou a se achar muito, né, Caio, ali no jogo. Até na resposta dele ontem pro selfie e pra Junogueira no Grande React, no Grande React não, mas na entrevista com os finalistas após o programa, ele meio que disse que queria descobrir aonde foi que o Caio achou uma brecha no jogo dele. Isso eu achei, isso eu achei, essa é a parte que eu encaixo a arrogância aí. Pô, o cara foi o campeão, como é que ele vai se encaixar no jogo do Haddad? Tipo, o jogo era teu e ele que entrou. Não é assim que funciona, querido, cada um tinha um jogo ali. O Fernando era o fio desencapado, o Rambo fez aquela... O Rambo, ele filosofava, quando ele queria filosofar, Caio, eu juro por Deus, eu queria entender assim, conectar as coisas do Rambo. Ele falava, e tem um tom de filosofar, e eu falava, gente, mas não tá encaixando as coisas. E aí tinha o Haddad que tinha esse jogo, e o Caio também tinha o jogo dele, né, que o Caio se encaixou no jogo do Haddad. E essa fala, eu falei, nossa, gente, pelo amor de Deus, né? Ele e Caio, na minha opinião, soube jogar bastante com a galera que tava dando o enredo pra ele. Agora, não só ex-participantes da Grande Conquista estão sendo cotados.